Térgico, mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Tô tranquilo, também sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da série de Rumo ao Topo e hoje a gente tá aqui jogando, né, novamente, eu não sei nem que parte que eu parei, eu nem sei que vídeo, eu vou ver os vídeos na hora que eu for começar a editar, né? Será que eu já coloquei as luzinhas? Já, por que ela tá falando pendurar os bagulho? Já tem, já uma minha fiesta, burra! Então vamos começar aqui essa parada, né, a filha, eu tenho que gravar os nomes agora, a Sandy, né, ou Sandy, eu vou chamar ela de Sandy que eu gosto de, porque falar nome americano é bonito, né, deixa a série mais chique, então eu vou falar ela assim, então a Sandy com puta frio e ela com uma calcinha, né, praticamente, é o fuck da mod aqui, não sinto calor na minha, não sinto frio nas minhas pernas, olha o jeito que ela tá! Mano, que porra é essa, velho? Cara, não suporta, ah, entendi o porquê, ela não suporta o dedo, ela toma banho com roupa! Caralho, velho! E ela fica com essa de sapato ridículo, cara! Tá, tá entendido, não ficou tão engraçado assim, porque eu queria que fosse um bug, né, mas enfim, essa porra desse sapatinho que ela tá aí, ó, é um bug miserável que eu já paguei nesse, desse, faz mó tempo, quando eu, me salapei, deu uma mina porca do caralho, não sei porque que eu coloquei ela pra essa casa, né, mas enfim, né, filha do, do Marcos, meu Deus, é Marcos, é Souza, é Souza, mano! Então, tá, tá certo, né, não suportando o Daisy, então ela não vai ficar nude, então eu quero ver como é que ela vai fazer palhaçadinhas no futuro, aí ela fica palhaçadinha, né, aí ela vai fazer por cima da calça agora, é, engraçadinha, né? Vamos parar de falar coisas pra menores de 18 anos, vamos aqui limpar essa merda, essa merda, literalmente, que essa bosta dessa cozinha é toda suja, tem que, tem coisa pra ela tirar, se liga, tem umas moscas sobrevoando aqui, só que não tem nada sujo, Ah, não, velho, esse jogo tá, que nem diz a voz do Google no Aristobaldi, esse jogo tá muito zoeiro, velho, na moral, esse jogo tá muito zoeiro, eu não sei se vocês já estão assistindo esse vídeo na época em que ele está em, no mês, né, no mês especial de vídeos aqui no meu canal, se você estiver assistindo, será muito bem-vindo, agora vocês vão ter vídeo todo dia, também, sem contar os vídeos de informações, os vídeos de informações vão saindo, é, quando saem informações, então pode ser que tenha até 3 vídeos por dia no canal e tudo mais, então, se vocês estão gostando aí, dá o seu like, seu favorito aí nesse vídeo, vão acompanhando os outros vídeos também, as outras séries, e é nóis, e eu tô gostando muito da participação de vocês também na série do Rumo ao Topo, porque tem muitas pessoas que não pegaram a série do Kleber no começo, mas tá acompanhando, né, a série do Souls aqui do Rumo ao Topo, pra, pra poder, né, acompanhar pelo menos uma série aqui no canal, então eu tô gostando muito do que vocês estão dando aí de feedback aqui, pros vídeos de Rumo ao Topo, beleza? Vamos fazer aqui pra dar, procurar, conferir o clima aqui, não sei o que, devido a um péssimo ano fiscal, mole não recebeu bônus de feriado, nossa, que bosta mole, isso é um lixo mesmo, hein? Puta que pariu, ó, sexta vai fazer sol, e depois sábado neve, neve, chuva, neve, chuva, sol, tsunami, terremoto, ah, devido a um péssimo ano fiscal, o Souza não recebeu caralho, ninguém recebeu nada, mano, ué, mas o Souza tá indo bem no trabalho, cara, me explique isso, me explique isso agora, The Sims, ah, pelo amor de Deus, mano, ah, vai pra merda todo mundo, a mole até entende que ela não recebeu, olha só o merda, como é que ela tá, né, mano, que isso, adaptando-se à terra firme, eu não vou mandar ela, porque eu quero fazer com que ela fique ser humana novamente, né, ela tá uma sereia, então eu vou deixar ela, tipo, se acostumar com a terra de novo, não vou deixar, tipo, ela hidratada aí, nadar lá no oceano, pra ela voltar ao normal, né, muitos de vocês falaram que é só assim que dá pra fazer pra ela voltar ao normal, então, já que hoje não tem como dar um serviço, não tem como fazer nada, né, vou aqui pegar, dar uma festa de amigo secreto, né, vamos aqui, opções, é, aumentar a autonomia, e colocar também o efeito sonoro, que eu esqueci de ligar, porque, como eu tô gravando o filme, né, as coisas eu tô tirando, esses barulhos e tudo mais, né, pra não atrapalhar na gravação, mas enfim. Ah, prazer do feriado, eba, vamos, vamos patinar na neve, vai, vamos achar aqui um lago na cidade, eu tô na cidade de Sunset Valley, né, tô, não tô ficando louco, tá vendo, eu não esqueci da série assim, não esqueci tanto da série, tá bom, faz muito tempo que eu não gravo isso aqui, mano, na moral, eu vou gravar vários episódios hoje seguido, antes de começar o jogo, hoje tem, caralho, Espanha e Holanda, não posso perder o jogo da Copa, provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo já acabou esse jogo, não sei, sei que jogo que tá na Copa, dane-se também se você não gosta da Copa, é, eu só não gosto dos políticos malditos da porra da FIFA, mas não é uma ação de hoje, né, não é uma ação de hoje, que a Dilma, pra mim, ela tem que tomar no meio do, então vou trazer ela aqui pra dar uma patinada marota, cara, isso aqui era pra ser um lote, mano, do lado do, de um lago que tem uma cachoeira, e que, a cachoeira, ela continua caindo, e aqui tá congelado, se liga, é isso aí, mano, a cachoeira continua caindo, aí ela cai, e aqui essa parte continua congelada, se liga, aqui vai congelando, mítico, vai tia, vem logo, eu quero botar o seu pra fazer patinação, ó, a Molly já acordou, cadê o Souza? Também já tá quase acordando, então vou mandar ela aqui fazer um, uma refeição bacana, nossa velho, essa casa é muito pequena, vai se ferrar, mano, eu preciso melhorar logo, pra poder ganhar dinheiro, que tal osso, vamos aqui, comer sobras, sushi enrolado, que o que? de anchova, não sei nem, acho que ela fez isso, né, não lembro, acho que fez, último episódio, vamos tomar um banho aí, né, vocês, mesmo eles vim, a Molly vindo com bastante dinheiro, né, só deu pra reformar a parte da casa, que o resto não deu pra reformar, ficou uma bosta, e dane-se, caralho, olha como é que tá a cor disso aqui, mano, olha isso, tá ficando sol, mano, e, e tá ficando tudo meio que, magenta, manja, olha isso, é o, igual muitas pessoas falam, é a cor, crisma, crisma, crimsa, sei lá, não sei, é uma cor que é, meio, vermelha, assim, que é quando, tá no nascer do sol, e pá, eu aprendi isso na música do Avent, de uma vez, que é Crimson Day, eu fui procurar a tradução, e achei essa merda, então, comecei a estudar essa bosta, e tá aí, Sandy patinando aí, num puta frio do cacete, eu coloco ela pra patinar aqui, porque, vai se vocês nunca viram, é, tem um, no The Sims, três estações, né, vem a neve e tudo mais, você pode patinar em qualquer lago da vizinhança, né, então, eu só, não sei, acho que piscina não, mas lago, fica todo congelado, então, você pode ir lá e tudo mais, acho que piscina fica normal, fica, eu tinha até esquecido disso, cara, faz tanto tempo que eu não jogo no inverno, mano, nem na série do Kleber tá no inverno, mas, então, não lembro das coisas, ô mano, não tem ninguém na cidade, cara, essa neve aí, tá estragando aí, ó, rolezinho, não tem mais rolezinho, cadê os funkão tocando aí, os bagulhos, os tentação, cara, nossa, mano, ó, ele, ao invés de comer, ele foi comer a mina, né, nossa, não, só tá conversando, ó lá, tá quase, ô louco, ela tem habilidade de carisma, mano, caraca, que top, velho, eu curti, habilidade de carisma é muito boa, você precisa melhorar sua habilidade culinária, mano, limpa aí, ai caralho, é, servir café da manhã, não, é, servir café da manhã, com panqueca, e depois você vai fazer uma sobremesa, que é uma torta de abóbora, só pra ela melhorar, tipo, um pouco a habilidade dela e tudo mais, né, e, enquanto isso, o Souza vai ligando pra galera, vamos fazer aqui uma festa, cadê a ligada, não dá festa aqui, a gente vai fazer uma festa marota, vamos ver quem vai vir, beleza, vamos procurar aqui os amigos mais próximos, e também do serviço, né, pronto, acho que dá pra chamar, ah, não dá pra chamar mais gente, então vamos fazer festa de amigos secreto, vai ser lá pelas, três horas da tarde, e roupa casual normal, sem roupa de banho nem nada, até porque tá frio pra cacete, aprecio sims que se dedicam a aprender alguma coisa nova, vamos nos conhecer melhor, filho da mãe, você tá tirando tio, que é casado irmão, tem alguma tiazinha aqui conversando, olha, soltou uma búfala, foi isso que ela falou, vamos jogar aqui no computador, não, jogar no computador não, vamos pagar as contas primeiro, eu sei que é uma bosta pagar as contas, parece que esse lance tá ficando melhor na partinação, ela quase não cai mais, tá, ó, já deu aqui, assinar, assistir ao treino, isso vai melhorar o desempenho dele no bagulho, então vamos aproveitar que a festa eu coloquei lá pras três, dá pra ele fazer isso aí, porque vai melhorar o desempenho dele e tudo mais, né, então, é uma boa aí, é uma boa, é uma boa, caraca velho, não dá pra, ai caraca, aumentou o volume aqui da cachoeira, que sus da prila, ah jesus, faz isso comigo não, o headset aumentando o barulho do nada, cara, odeio ele por causa disso, porra, toda vez no meu ouvido isso, cara, ninguém aguenta, mano, vai Sandy, Sandy, foda-se, os dois nomes aí, olha a cara dela de monga, cara, ela tem uma cara meio de monga, cara, não sei porquê que eu tô olhando ela, né, eu não sei porquê que eu tô olhando ela, deixa ela patinando aí, tio, aqui ó, rachada, e ela adaptando essa terra firme, então ela tem 15 horas, eu acho que nessas 15 horas ela vai perdendo aí, sei lá, não sei, dane-se também, vamos esperar aí pra ela virar, ser humano novamente, né, não, não precisa, ah, você vai comer, então come aí, vai, fica à vontade, ah, eu preciso trocar, trocar ela, mano, eu falei que ia fazer isso, nossa, ela é muito porca, mano, olha o jeito que ela come, puta que pariu, Sandy está mais confiante, ela quase não aumenta a fome dela por causa disso, cara, Sandy está se abrindo, confiante, não sei o que, não sei o que, legal, parabéns, ah, ela foi fazer direto, eu mandei, eu mandei ela limpar o bagulho, mas, já que ela tá aí, não fazer as coisas direto, não tem problema, ela vai, quero ver na hora que ela for deixar pronto o bagulho aí, vamos ver, caraca, velho, o bagulho de ingrediente que ela usa, bom, já que ele tá assistindo, Sandy, você tá com o que, você tá com, vixi, volta pra casa, tipo, não, acaba de ser convidado pra uma festa, ah, velho, você tá me tirando, banquete da vizinha, vai se, vai se, olha lá, três horas, o meu bagulho é às três, eu acho que eu chamei ela, uma hora, né, eu falei uma hora ou às treze, não sei, o bagulho dessa mina aí é uma hora, e o nosso é às três, então dane-se, eu não vou pra lá, e o meu é bem melhor, porque eu sou top, tio, e você não, deixa eu ver aqui, acho que eu devo ter chamado ela, é uma coisinha lá, que é da minha filha também, cadê minhas filhas falando isso, mano, eu preciso pegar elas pra cuidar, cadê, tem ela, que é a, Aldra Kimuro, Kimuro, Kimuro que tá, escrito, ela tá bebê ainda, a Gabriela Morris, tomara que você é Morris, sai daí, já mandei você vir pra casa, mano, que bosta, bom, tá legal, tá bacana, o time examinou suas anotações, e as achou excelente, detalhadas, certamente você aprendeu bastante, para merecer um aumento do, desempenho no emprego, legal, então vamos ver aqui, caralho, aumentou muito, hein, meu Deus, bom, aí tá bom, pelo menos foi de graça, né, a gente teve só que assistir uma bosta de um jogo, dane-se, tá bom, e come aí de novo, que eu sei que você vai sentir fome daqui a pouco, velho, do jeito que você é, tia, pelo amor de Deus, mano, e essa Sandy aqui, cadê ela, fazer boneco de neve, ela tá fazendo boneco de neve, não é onde, mano, caralho, que essa mina não vem pra casa, mano, puta que pariu, que porra, velho, vai, volta pra casa, que merda, você está enfraquecendo, suas escamas perderam o brilho, é melhor ir nadar, não sei o que, não sei o que, não cara, já falei que eu não vou, vou ficar aqui, caraca, essa mina, olha o jeito que ela come, meu Deus do céu, bom, ainda bem que o Souza tá indo ali comer também, isso, limpa aí, nossa, peidou, tal mãe, tal filha, né, vai acontecer em breve, será domingo, às seis, nossa, eu preciso achar um par, mano, pra ela, ah, vai se ferrar, mano, chama aí um técnico, pronto, a Sandy agora vai comer também, e Souza vai guardar os bagulho, guarda, guarda, eu vou tentar falar com uma das minhas filhas, seu amigo secreto começará logo, ah, os presentes tá aqui, calma aí, deixa eu só arrumar isso aqui, galera, porque fica uma bagunça, se você já fez amigo secreto, você sabe como é que fica uma bagunça pra todos os sims se organizarem, né, com essa merda aqui, pra ir pegar presente, os caramba quatro, e tem hora que o amigo secreto nem dá certo, então, né, The Sims 3 tem esses bugs aí de, dos sims não serem tão inteligentes assim, e é isso, e é isso, caraca, mano, ela tá perdendo, tipo, muito humor por causa disso, cara, se liga, 40 e 15, até que não tá tanto também, né, pra construir um iglu, seria legal, né, bacana, bacana, tá aí, então, vamos fazer um iglu, depois, não, agora, limpa esse prato aí, nossa, já tem que limpar lá no outro manheiro, sua mãe tá aí, velho, aí, o primeiro convidado já chegou, tá aí o fantasminha camarada aí chegando já, caraca, que porra é essa, velho, mini gnome de chocolate, caraca, que top, eu nunca vi isso, mano, que você, tio, o gag briode, mano, caraca, top, mano, eu nunca vi isso, cara, legal pra caramba, os presentes já estão começando a encher, mole, vem aqui, que eu vou arrumar seu cabelo agora, mudar a aparência, vai lá, isso, vamos entrar aqui no criar um sim, quanto tempo já tá de vídeo? é, putz, já tem que terminar daqui uns 5 minutos, já, cara, ah, não, 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 são 20 minutos de vídeo pela série, né, pela série que a gente faz, então, tem que tá esperto, vamos aqui, tem que dar, meu Deus, mole, tá muito feio, a tia, puta que pariu, de longe até que você não é tão feio assim, bom, achei que ela combinou até com esse cabelo, então, acho que eu vou ter que deixar com essa aqui mesmo, dar um estilo diferente pra ela, dane-se, é só pra mudar um pouco, né, cabelo é muito simples, e eu tava me espreguiçando, por isso que eu falei todo zoado, porque eu tô cansado, e eu não fiz nada hoje, eu tô cansado pra caramba, não sei qual o motivo, né, eu sou uma pessoa que tem problemas, cara, entrou duas pessoas aqui, e tem só um até agora aqui aparecendo, ó, tá chegando aqui a Mônica morre, tomara que você morre, tá chegando uma galera agora, né, até o mecânico chegou aí pra festa, vamos aí, o grande limão, que é o carro, galera que pega, da neve, né, a comida, isso que eu achei bem legal, sempre achei muito interessante, ó, olha aqui, é, você tá bem, ela é adulta, né, cara, nossa, tem oito dias pra ficar idosa, cara, que isso, ele tá dançando sozinho, ó, o Forever Alone, eee, eu sei que tem duas pessoas aqui, mas o outro não apareceu ainda, eee, Forever Alone, eee, vamos lá, dançando aqui com você, gato, hahaha, tá muito escroto, mano, pega uma, puta que pariu, cara, não aguento mais esse jogo, mano, caraca, muito engraçado isso, olha o leito, você que é moto, e essa daqui, é a, Bessiclável, é reciclável, hahaha, grande merda, minha piada, pariu, e a tiazinha ainda não apareceu outra, que tá aqui, velho, esse plano nem vai aparecer, mano, calma aí, isso, dá uma travada aqui, deixa eu ver aqui, cadê a Mônica maior, será que consigo falar com ela, pra deixar a minha filha vir morar comigo, ah, que bosta, não tem, eu vou ter que fazer, tipo, sei lá, a galera tá falando aí, né, vamos convidar ela a vir pra cá, quero minha filha, viu, caraca, tem alguém xingando a tiazinha, velho, ali, mano, claro, eu vou já pra aí, a menininha vai vir, tentar fazer amizade com ela, pra ela vir morar comigo, que isso, na verdade, surgiu um, ah, vai, se fuder, vamos chamar, então, nem tem outro, outra bebê também, haha, a gente tem, três filhas, quatro filhas, sei lá, mano, só sei que o Souza passou rodo em geral, e agora tá, tá bem, bom, tá começando aí, galera, vamos conversar, ai, caralho, meu celular vibrou aqui, mano, que suzo da porra, vamos começar a esquentar essa festa aqui, vamos conhecer lá, dar a massa com, nossa, só tenho amizade com, com o Jared Fil, vamos lá, cadê o Souza? aqui, achei, ó, o Jared Fil acabou de chegar, e aí, vem até o cachorro, mano, hahaha, é isso, cara, haha, porra, vem até o cachorro, mano, caralho, alguém tem amizade com esse cachorro, não é possível, mano, haha, o cachorro, tá bom, dance, cachorro veio também, tê-ta-mundo, vamos ver aqui, cadê o Jared Fil? Ah, tá ele fora, o Jared Fil tá no frio aqui, vai, Moni, caraca, tem o, esse malucão é tenebroso, cara, Nick alto, mas ele, ele tava ainda mais, ele tava bugado, ainda tava pior ainda, vamos ver aqui, vamos ver, um momento, faz a frente, ah, não deu certo, ixi, porra, não deu certo, é, eu tô conversando aqui, ter o dia alegrado, alguém vai alegrar meu dia, até porque meu dia tá puta triste, né, cê tá vendo, eu tô chorando pra caramba, tô realmente tristão, olha essa, olha isso, olha isso, olha isso, nossa, véi, depois xinga essa mina, né, véi, ó lá, vamos fazer um carinha aqui no cachorro, uma afeição, falar com, tem dois ali dançando, acho que todo mundo apareceu agora, né, tinha uma que não tinha aparecido ainda, e os caramba, quatro, olha, a tiazinha entrou aqui fazendo uns rastro de sujeira, mano, ae, melhorou agora, tá bom, rastro de sujeira, pô, olha o tanto de presente, beleza, bacana, que isso, Souza tá aqui, tem que conversar com 30 mil pessoas, ah, ele é irresistível, né, as pessoas vêm falar com ele, caraca, será que não tem aqui nenhum adolescente, cara, porra, meu, ela não conhece nenhum adolescente, não é possível, mano, a gente poderia até chamar, não, cara, que isso, que criança que não vai pra escola, que vai pra escola, não conhece um adolescente, meu Deus, compareceram a fecha armatura, é óbvio que a gente vai, porra, tem que chamar alguém, né, meu, dança aí, dança aí, então, dança aí, junto com esse maluco aqui, o leiton se que é moto, não, não dá, ah, lento que não dá, se assim, quer dançar música lenta, se assim, não quer dançar, ah, tá, tem que ir, vai, vai lá, dança lá, ô louca, tiazinha aqui dançando, aqui ó, ex aqui ó, que ex, vai dar treta isso aí, vai dar treta lá, a mole até chamou todo mundo já, pra tirar os presentes, tipo, vamos aí galera, vamos aí abrir os presentes aí, que eu não tô gostando de ver essas coisas aqui, não, vamos abrir os presentes aqui, essa tiazinha, maldita que ela tá atrapalhando aqui meu casamento, tá ligado, falou desse jeito, é que cês não viram, aconteceu desse jeito que eu falei, igualzinho, bom, vamos lá então, pra abrir o presente, terminar o vídeo, né, pra não ficar tão comprido, ai caraca, essa tiazinha tá tirando, né, ela quer morrer, ah, vamos todo mundo abrir o presente, aí, dançar junto, para de dançar junto, e vai abrir o presente, eba, deu certo, tive que tirar o sofá do meio, porque senão ia dar merda, ninguém ia conseguir vir abrir o presente, nem nada, ó, ó, essas travadas, que ninguém, o sino consegue passar, eu fico puto, vai lá, ninguém vai abrir da minha família, nossa, a outra foi estilada no banheiro, olha o Souza aí, vamos ver se ele vai pegar, ah, ganhou um presente legal, mano, nossa, presente puta legal, meu, uma vela, nossa, e ele ficou animado, com uma porra, de uma vela, nossa, véi, meu Deus do céu, tá bom, né, uma vela, ah, ele ganhou também, deve ter que ganhar uma vela, para estar ficando feliz, assim, acho que essa vela vale dinheiro, não é possível, ei, bela festa, mas tenho que ir, vai, mole, a sua vez, aí, ela ganhou um presente, vamos ver, mas é um vaso vidro, mar legal, tá aí, pelo menos um presente legal, não uma porra, de uma vela, né, a festa foi bem ruim, porque eu não peguei ninguém, foi o malucão indo embora, olha lá, tá indo embora, pelo menos deixou esses, o gnome de chocolate foda aqui, muito louco, eu curti pra caramba, obrigado aí, por ter trazido, e vai tomar de sorra, por teu dia da festa, ah, todo mundo, a maioria gostou, olha lá, gostar, bom, dane-se, oh, tá tocando o celular aí, mano, vamos atender, deve ser a minazinha, ó, he he, você não vai receber um pastel higiênico, tortura da primavera, o objeto foi colocar, ei, ela não gostou, também não gostaria de ter ganhado papai higiênico, de merda, sentimos sua falta na festa, eu não, ó, essa tiazinha já abriu outro, cara, ela foi tirada duas vezes, no bagulho, agradeço por me convidar, mas eu tô vazando, a galera toda vazando, ô louca, ela ganhou uma cafeteira, tio, deu até um grito agora, que não é normal isso, vamos tirar essa porra daqui, vamos deixar no chão, vamos pegar as coisas aqui, que a gente ganhou, vamos colocar aqui em cima, eita porra, olha o tamanho disso, vamos deixar aqui no quarto então, caraca, não tem nem espaço, para colocar o bagulho, olha lá, tem aqui do lado aí, ó, tá ótimo, e a cafeteira, tá aqui, ó, 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 ei, que vela, mano, o cara ficou feliz ainda, tio, não dá pra acreditar nisso, mano, deixar aqui a cafeteira, isso aqui, é uma puta cômoda, que custa bastante dinheiro, né, e papel higiênico, eu já tenho um, e custa dois simolions, cara, pessoa que deu isso, devia se matar, mano, Sandy abriu seu presente, e encontrou algo fantástico, foi bom mesmo, pronto, acho que agora já deu, né galera, obrigado aí, por ter comparecido aí, valeu, beleza então, e hoje eu vou também agradecendo vocês aí, por terem assistido mais um vídeo da série de 1 ao topo, se você gostou, não esquece de dar seu like, seu favorito, acompanhar aí a série no canal, não sei quantos que, quando que eu tô colocando esse vídeo, mas espero que tenha já bastante vídeo agitado aí, pra vocês e tudo mais, vou continuar gravando os vídeos aqui, da série de 1 ao topo, e é nóis então, valeu, por ter comparecido a mais um vídeo aqui no meu canal, tudo mais, acabei de matar um perna longo, filho da puta aqui, e tal, sobrevoando, dane-se, então é nóis, valeu, até o próximo vídeo, fui, e aí ganhou o videogame também, velho, nossa, mas você tá arregaçando, incêndio, nossa cara, eu vou vender essa porra, pra ganhar dinheiro,